Bom pessoal, estou aqui com um cruz automático 2010 Esse cruz, ele estava com vibração no câmbio Aí passamos o semi-eixo para o dono Ele estava com vibração, já tinha reclamado dessa vibração Aqui está as peças velhas, trocar os dois semi-eixos Aqui está as peças novas, originais Pegado na distribuidora original GM Estamos aqui com esse cruz Todos os carros automáticos acontecem desse problema E aqui também estou com um Jetta Um Jetta com o mesmo defeito, mesmo problema Montei, estourado dentro Acontece que as estouram os macarrãozinhos dentro Só que porém o copo começa a criar folga Fica marcado, porque estraga Então o semi-eixo vai vir completo Dos dois lados, o Jetta 2.5 também, com o mesmo problema, no mesmo dia Tá bom? Aí, se você gostou, deixa seu like Deixa seu joinha aí, ok? Qualquer mais informação, é só perguntar Aí eu respondo para vocês Rapaz, estou sujeito para fazer uma revisão Que estava vibrando também Quando ia subir Subida inclinada Aconteceria de ficar trepidando Vibrando Então, está aqui, ó Não caiu, só num pingo de óleo de dentro do câmbio Tá? Seco Aqui está Vai trocar os dois Essas aqui são as peças originais do cruz Eu vou montar agora, já já Daqui a pouco eu mostro para vocês aí E o Jetta está ali no outro elevador também Já já Vai chegar as peças aí E eu vou montar Vou mostrar para vocês também Bom pessoal Acabei de montar agora aqui o cruz Vou fazer um test drive As outras peças velhas Estão aqui dentro Tá? Sempre é bom verificar o óleo de câmbio Dos seus carros Porque geralmente os carros Quando vem trazer aqui para Que acontece essa vibração A maioria dos carros está sem óleo Tá? Uma dica para vocês aí Sempre é bom conferir o óleo de câmbio do seu carro A cada 30, 40 mil quilômetros É bom olhar Ainda mais carro automático Beleza? Se você gostou Deixe seu like Curte e compartilhe aí Obrigado, hein?